Vida sofrida, papo sinistro Antigamente era difícil Pra vestir uma bleca era foda Imagina de marca e da moda Nós foi crescendo e aprendendo Várias batalhas e várias lutas Tentaram tirar minha liberdade Graças a Deus tô de volta na rua Trabalho certo no consciente Só papo reto usando a mente Acreditando cada dia a mais E sempre pensando futuramente Lá no passado não ajudaria O que fizeram foi uma covardia Coisas que eu lembro não muito contente Por menos um guardado na minha mente Tranquilidade é pra frente que anda E do meu lado os cria que adianta E pros comédia que falou de mim Pensamentos certos eu sigo tranquilo e limpo Porque hoje eu posso colocar no pé Um tênis bolado do momento Um perfume caro exalando E as piranhas chegam perdendo De uma coisa que eu nunca esqueço Vem de berço a gente nunca esquece Pra quem tá embalado na vida Humildade sempre prevalece Hoje eu posso colocar no pé Um tênis bolado do momento Um perfume caro exalando E as piranhas chegam perdendo De uma coisa que eu nunca esqueço Vem de berço a gente nunca esquece Só quem tá embalado na vida Humildade sempre prevalece 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 Hoje eu posso colocar no pé Um tênis bolado do momento Um perfume caro exalando E as piranhas chegam perdendo De uma coisa que eu nunca esqueço Vem de berço a gente nunca esquece Pra quem tá embalado na vida Humildade sempre prevalece Hoje eu posso colocar no pé Um tênis bolado do momento Um perfume caro exalando E as piranhas chegam perdendo De uma coisa que eu nunca esqueço Vem de berço, a gente nunca esquece Só quem tá embalado na vida Humildade sempre prevalece 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 Tchau, tchau